GASTANDO TEMPO O que ainda me resta Vivendo um dia de cada vez Confesso que agora eu sei de cor O caminho das pedras Longe dos fantasmas que eu mesmo criei Vejo meu futuro em minhas mãos Já não sei mais chorar No caminho das pedras Quantas vezes eu falei Que o caminho da esquerda Deve ser pela direita Eu sei o caminho das pedras Já não quero mais mudar o mundo Se já se renderam meus heróis Vou plantar amigos e os sinais No caminho das pedras Quero amar e fazer planos Ver o novo amanhecer Noites de paz e poesia E seguir O caminho das pedras Fui a praia do futuro e não me vi Que será do meu país Fui a praia dos lençóis e não dormi Que será do meu país Fui a praia do futuro e não me vi Que será do meu país Fui a praia dos lençóis e não dormi Oi, 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 oi Já não quero mais mudar o mundo Se já se renderam meus heróis Vou plantar amigos e os sinais No caminho das pedras Quero amar e fazer planos Ver o novo amanhecer Noites de paz e poesia E seguir O caminho das pedras Fui a praia do futuro e não me vi Que será do meu país Fui a praia dos lençóis e não dormi Que será do meu país Fui a praia do futuro e não me vi Que será do meu país Fui a praia dos lençóis e não dormi Oi, 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 oi Fui a praia dos lençóis e não dormi Fui a praia dos lençóis e não dormi Fui a praia dos lençóis e não dormi